No Broken Heavy, a gente mostrou uma coisa diferente pra fazer hoje no Broken Heavy A gente vai mostrar as crianças aqui no Broken Heavy Isso é muito bom de trollar as crianças assim E olha o que eu escrevi nessa prata Precisamos de crianças É pra gente trollar eles ou elas para roubar as coisas Isso é o cara Já estou vindo aqui na sua casa Deixa eu botar o carro aqui Aqui, deu errado, espera ali Deixa eu botar a sua casa Você tirou o carro aqui? Não, eu não tirei Deixa eu escrever Pobres Pobres, estava escrito pobres, né? Agora deixa que eu dirijo Tá Deixa eu botar ela lá na nossa casa Pra quê? Se a gente não vai pro centro? Não, a gente vai botar nosso carro aqui, esperando as pessoas Ou podemos fazer outra coisa E no centro, né? É Mas pode ter que Tiver pessoas escondidas aqui Nós esperando O que? Deixa eu ver Você faz o problema Tá bom Eu vou olhar no centro Então Eu também já vou lá com você Esses caras estão fazendo barulho demais Bora lá Não é melhor agora mostrar que a gente somos hackers, tá? Não hackers não A gente É mesmo A gente só não somos pessoas ruins A gente só quer Trollar eles Não é possível, Caio Não acredito Vem aqui agora Eu só não acredito Que não deixaram o like E não se inscreveram Se você não se inscrever Eu vou ficar triste Já deixa o like e já se inscreva Se não eu vou ficar triste Bota pra aqui Bota mesmo Eu já botei Ah, mesmo A menina quer? Não sei Pergunte alguma coisa Cebola Isso é um pouco Legal Mais ou menos Três 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 Ai, ai A gente não consegue Receber pessoas como Teni Três 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 Ai 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 Dois Uff Uff Deixa eu te encontrar um cofre por aqui, deixa eu te falar uma coisa, eu vou... Aca... Baaa... Com... Seu... Com... Eu vou acabar com o seu conto... Acabar com o seu... Acabar com o seu conto... Paulo Paulo Ah entende eles não entendo não entende deixa eu falar uma coisa eu sou feliz se acha melhor o que está escrito ali deixa eu ver tô vendo olhando pela placa gigante tá vendo tá deixa o like parabéns isso mesmo sabe o que que eu sei de fazer aqui olha o que que tá acontecendo olha o que que eu botei pra fazer aqui ficou bonito né agora a gente tem uma lampadinha mais ou menos né o que que aconteceu ai ai não é isso deixa eu fazer uma coisa escrevo uma coisa porque eu não consigo escrever e 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 Olha o que que eu escrevi. Olha o que que tá escrito aí em cima. Isso mesmo. Peraí. Gostou? Peraí. Eu já vou me inscrever. Olha aqui pra mim. Tô me inscrevendo no seu canal. Ah, parabéns. Pronto. Já me inscrevi. Obrigado. Agora bora trolar. Bora trocar aqui dentro, tá vendo? Tô vendo. Deixa eu ver com o skate. Tô aqui. Sabe o que que eu vi umas passagens secretas? Não sei. Vai sobrir um pouco os botões. Deixa eu ver se eu consigo fazer aquela coisa que eu assisti lá. Deixa eu ver. Deixa eu tirar. Não sei. Deixa eu botar um cama. Deixa eu ver se você tem. Sabe o que que eu sei fazer? Botar um cama. Não sei. Não sei. nossa eu vou acabar chegando na cidade depois eu faço um vídeo pegando itens que não existe ai 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 to aqui e tem uma menina bora por lá ai 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 essa menina tá estranha acho que essa menina não precisa não precisa né agora deixa eu pegar meu lanterna agora vem aqui agora bora roubar o banco agora a gente somos hackers hackers não a gente pode roubar coisas vamos preparar uma festa e fingir que é uma festa só que é bora você vai querer emitir alguma roupa de festa deixa eu ver se eu acho isso eu to no meu cavalo eu to no meu cavalo eu to no meu cavalo eu to aqui no lugar de festa no outro lado ai eu to preso eu to preso me escorrega deixa eu ajuda por que que você está preso no escorrega não escorrega não 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 É pra sair daqui? Sim. Vocês viram de novo? É lá do lado da piscina. Lá do lado da piscina. Ah, não. Não acredito. E aqui, ele. Música. Dos episódios. Eu tô bem... Bem aqui. Isso mesmo. Eu estou... Perto. É que isso mesmo. Eu estou tirando. Ai, que... Entrei. Eu não sei como eu fiquei preso aqui. Preciso de ajuda. Mas como eu vou te ajudar? Mesmo que eu tirei meu cavalo. Eu não consigo sair. Ai. Ai, eu tô com essa... Eu não consigo. Eu tô preso. Ah, acho que eu vou ter que usar um bom com o meu machado. Ah, você teleportou pra casa. Eu não entendo em casa. O quê? Eu fui... Eu fui... Eu fui aqui na casa... Na casa... Eu não sei... Você já tá aqui dentro do... Eu não entendo aqui. O quê? A ilkler... Que música é isso? Deixa eu ver se é... Aqui... Ela é verdade. Tem um botão aqui na gema. Deixa eu ver se tem um botão mesmo aqui. Deixa eu ver se tem um botão mesmo aqui. Eu vou plantar um carro pra gente ir, tá? De novo, Samana. Deixa eu ir lá com você pra ver essa música. Não. Agora sim. Ah! Vamos. Ui, bora roubar o meu carro que eu não conheço. Agora, bora tirar nossos carros. Vou pegar isso. Vou pegar aqui. Deixa eu subir assim. Deixa eu ir lá do outro lado. Deixa eu ir pra cima. O quê? Deixa eu ir lá do seu carro da árvore, meu senhor. Deixa eu subir. Não precisa. O que? Ai, ai. Entra no carro no seu carro. Esse não é meu carro. Não mesmo. Eu não lembrei. Entra? Nossa, a gente tem que ver. Ai, ai. Tô muito escuro. Deixa eu pegar o... No entorno. Tô muito escuro. Tô muito escuro. Onde é que é? Eu tô procurando uma piscina. Piscina? Sim, a melhor piscina do mundo. Eu precisava. A luz do meu carro já está ligada. Mas eu vou ligar mesmo. Parece que fica com mais luz aí. Eu não sei. Bora voltar pra casa? Ai. Eu não vou sobreviver nessa cama. Tá bom. Eu já posso descer? Pode. Pega a sua cama. Deixa eu pegar a minha cama. Tá bonito escuro. Deixa que eu pegue a lanterna agora. E deixa eu pegar o machado para pegar comida. Como assim. Ai. Ah. Caio, você sabia que existe isso? Olha aqui. Tem um túnel. Bora ir lá. Deixa eu primeiro... Eu tô aqui. Eu... Vamos embora. Vamos embora. Aqui. Aqui. Galera, esse vídeo vai ficar por aqui até o segundo episódio. E... Meu amigo e eu, a gente... Vamos acabar esse vídeo. Até o próximo vídeo e... Fui! E aí...